O corpo de bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de um acidente que aconteceu por volta do meio-dia de ontem na BR-163, no perímetro urbano da Rodovia Federal, na saída para Sinop. O condutor de uma motocicleta ficou ferido após coligir com a traseira de um caminhão e sofreu uma fratura na perna. Com a colisão, ele acabou tendo uma fratura ali no terço superior da perna, com bastante sangramento, sangramento ativo. A equipe se concentrou ali em estancar o sangramento e fazer uma mobilização do membro. Ele reclamava também de bastante dor. A equipe de enfermagem já fez analgesia. Só que, no geral, ele está consciente, orientado, veio conversando com a gente até aqui o hospital. O problema maior dele é só a questão da fratura na perna mesmo. Segundo os socorristas, a vítima estava orientada e disse seu nome e sua profissão, demonstrando estar lúcido. Entretanto, perguntado, ele disse não se lembrar do momento do acidente. A vítima foi levada para atendimento médico e as causas do acidente ainda serão investigadas. Legenda por Sônia Ruberti